Uma voz negra, roca e suja. Um violão triste, grave e incomum. Ele compôs alguns dos sambas mais melancólicos da música popular brasileira. Cantou obsessivamente o amor, a morte e a mangueira. Ele é o filósofo do samba, Nelson Cavaquinho. Nascido a 28 de outubro de 1911, no Rio de Janeiro, Nelson Antônio da Silva era filho de uma índia paraguaia com um tocador de tuba da banda da Polícia Militar. Ainda menino, construiu seu primeiro cavaquinho com uma caixa de charutos, barbantes e pregos. Aos 18 anos, compôs suas primeiras músicas e ganhou o apelido que se tornou seu nome artístico. Aos 21, conseguiu um emprego na Polícia Militar. Durante as madrugadas, patrulhava o Morro da Mangueira, onde conheceu a boemia com Carlos Cachaça e Cartola. Acabou trocando o choro e o cavaquinho pelo samba e o violão. Nelson morreu logo após o carnaval de 1986, quando a mangueira foi mais uma vez campeã. Com mais de 300 músicas, deixou uma das obras mais originais da MPB. O sol, há de brilhar mais uma vez. A luz, há de chegar aos corações. O mar, será queimada a semente. O amor, será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem. Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto. Não choro, não choro, pra ninguém me ver sofrer de desgosto. Terá o tempo. Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto. Foi a mangueira que chegou Foi a mangueira que chegou Mangueira é seteiro De pampas como eu Portela também teve O Paulo que morreu Mas o sabista vive eternamente No coração da gente Mas o sabista vive eternamente No coração da gente Os versos de mangueira São modestos Mas há sempre força de expressão Aplausos 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 A tristeza acabou contigo aprendi a sorrir Escondeste o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim E é por isso que eu canto assim Se inscreva no canal, ative o sininho E ative o sininho Tchau Amém.